Olha o resultado do acidente. Foi por muito pouco que não pega a artéria. O Reginaldo teria perdido a vida sem nem ver. O registro de uma câmera de segurança mostra o momento exato do acidente. A moto vai e o Reginaldo fica. Ele parece não entender o que aconteceu. Sorte que não veio nenhum veículo logo atrás. Ele teria sido atropelado. O que derrubou o motociclista foi este fio telefônico. O acidente aconteceu na Avenida das Bandeiras, na Vila Mauá. O sobrevivente desse acidente aí que a gente assistiu é o Reginaldo. Olha só, agora ele está se recuperando, está aí fazendo uso de medicamentos. Mas naquele momento foi um susto muito grande, né? Eu saí da minha residência no Fim Social e fui até o cais do Novo Horizonte, onde havia saído para mim uma pequena cirurgia. Tirar uma... cauterizar uma verruguinha aqui, está até o sinalzinho aqui ainda. Demorou por cinco minutos essa cauterização. E eu vinha voltando, né? Sentido T9 Canaã, ali na Avenida das Bandeiras. E foi no momento que me aconteceu isso. Imprevisível. Algumas pessoas falaram, tem que tomar mais cuidado. Mas infelizmente, é coisas que acontecem com a gente que cuidado nenhum poderia evitar. Fios baixos ou mesmo caídos nas ruas é algo recorrente em Goiânia. Vira e mexe ocorre algum acidente, como este em Campinas, algum tempo atrás. E é para todo lado, em toda a região metropolitana de Goiânia. Geralmente, a fiação pertence a empresas de telecomunicação. A Enel, responsável pelos fios elétricos, deixa que as empresas de telefonia e internet também usem os postes. Mas acaba que muitas empresas menores, de maneira clandestina, colocam fios também. O que deixa os postes sobrecarregados. A estrutura não aguenta. Dá nisso. As normas especificam a quantidade de cabos que pode ter em um poste e a distância mínima entre o solo e a altura em que esse cabo vai ficar. O que é que nós, rotineiramente, nós fazemos? Após a empresa apresentar o projeto, que tem que estar de acordo com estas normas, nós fazemos fiscalizações em campos para verificar se o que foi apresentado pela empresa está de acordo com essas normas. Quando isso não acontece, a Enel toma as providências cabíveis de retirada desses cabos.